E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. O título desse vídeo é, tá com vergonha de quê? Né, esse vídeo hoje é especial pra aquelas pessoas. Quero falar o coração de algumas pessoas. Que por algum motivo, algumas circunstâncias, estão afastadas do caminho, dos caminhos do Senhor, né? Que geralmente a gente fala assim. Pessoas que já sentiram no coração, algumas e outras não, vontade de voltar. Aí tem duas coisas. Tem que voltar pra Jesus e voltar a comunhão, né? O primeiro é quando sente no coração já. E às vezes até conversa com alguém e comenta, ah, eu tô com vontade de voltar, mas tenho vergonha do que as pessoas vão falar. Na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do 11, Jesus está, mais uma vez, se reuniu muita gente pra ouvir ele falando. E ele conta algumas parábolas. E a partir do versículo 11, do capítulo 15, ele fala a parábola do filho pródigo. Filho pródigo, né? E ele conta essa história mais ou menos assim. Vou fazer meu resumo, mas eu sugiro que vocês leiam o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Leio o capítulo todo, mas essa história que eu vou contar começa no 11. E ele fala assim, um homem tem dois filhos. E um deles chega ao pai e pede a sua parte da herança, a sua parte da fazenda, né? E o pai vai e reparte entre eles. Aí passa algum tempo e esse filho pega seu dinheiro, suas coisas e vai embora. Viver sua vida longe da casa do pai. E passa o tempo e ele gasta tudo, perde tudo o que ele conquistou, junto com o pai, a parte dele da herança. E chegou ao ponto de ele ter que trabalhar cuidando dos porcos. E numa situação tão difícil, que chegou o momento de ele desejar comer aquela comida, aquelas bolotas, na Bíblia fala de bolotas, dos porcos, ele não podia comer, ele só podia cuidar. E é desse jeito que acontece na vida, na nossa vida, né? Acontece muito. Quem nunca, né? Eu já passei isso também. A gente, ser humano, infelizmente, a gente tem que lutar contra isso. Não deixar as circunstâncias e os maus sentimentos, a tristeza, que às vezes não acontece nada. De repente a gente acorda triste, desanimado, com uns friamentos assim, de repente. E acha que não vale a pena servir Jesus, não vale a pena ser diferente, não vale a pena ter aquela comunhão com Deus, que Deus não vale a pena, que nada vale a pena, na verdade. Que a vida não vale a pena, que a vida não tem sentido e que tem que viver de todo jeito. E esse filho, dessa história, foi do mesmo jeito. Começou a viver dissolutamente, longe da presença do pai dele. E cada vez mais que a gente se afasta de Deus, a gente vai piorando, vai piorando, vai piorando. As coisas vão ficando mais difíceis. Não que é uma praga, mas é porque a gente começa a tomar decisões, começa a agir de maneira diferente do que a gente tem de entendimento de Deus. E a gente começa a ir, e nossas escolhas erradas, nossas aptitudes erradas, vai gerando coisas negativas até chegar ao ponto que a gente perdeu tudo aquilo. E depois vem essa questão, como voltar, né? A gente se acha não merecedor, a gente se acha envergonhado das pessoas, como se as pessoas tivessem alguma coisa a ver com a nossa vida. A gente pensa desse jeito, eu mesmo já passei por isso, como eu falei. Mas só que na história, chega um momento que o filho se lembra da casa do pai. E ele faz, sabe uma coisa? Eu vou me levantar e vou lá. Pedi a meu pai, pelo menos, que ele me trate como um dos seus escravos. Porque lá tem alimento, pelo menos todo dia vai ter comida. Ele pensou assim. E levantou e foi embora. E quando ele estava de longe, ele já avistou o pai dele na frente, esperando. Ele vinha lá todo sujo. Imagina, né? O fedor, o mau cheiro que é. A pessoa viver trabalhando, cuidando de porcos. Ainda mais naquele tempo, que Jesus sempre usava situações da época, né? Que é para as pessoas... Ele sempre ensinava fazendo as pessoas pensarem, usar a cabeça, mentalizar aquilo e ficar aquilo na mente. O que vem na situação, criando a situação. E... Quando o pai dele avistou, ele antes de chegar, o pai dele já foi a ele. Porque é assim. A Bíblia mesmo fala, né? Tiago. A chegais-vos a Deus, ele se achegará a vós. E é tão lindo, porque o pai não chegou e disse, ah, vá tomar banho e venha cá, não. Ele foi lá. Se você ler a história, você vai ver. Ele vai lá, vai ao encontro do filho e abraça ele daquele jeito. Do jeito que ele vem, sujo, carregado. De tantas situações, gente, que ele viveu, que ele buscou, né? E desse mesmo jeito, a nossa vida espiritual com Deus. Quando a gente decide no coração que quer voltar para ele, para a sua presença, ele já está lá, de braço aberto, esperando de volta. E você, hoje, não perca mais seu tempo pensando no que é que as pessoas vão falar da sua vida. Na história, tem uma parte que fala do irmão dele que começa a criticar porque ele gastou tudo que tinha, vivendo dissolutamente, voltou para casa e o pai dele mandou fazer uma festa e mandou dar uma roupa nova, colocou um anel no dedo. Esse irmão refere-se às pessoas. Muitos vão criticar. Mas, com certeza, estão te criticando muito mais porque você está com a vida desandada. As pessoas sempre vão falar. Não tem como. Não tem como. É uma natureza ruim que tem no ser humano. Não todos, mas muitos vão falar. Então, não ligue para isso. Não perca mais tempo. Você já sentiu no coração a vontade e o desejo de voltar para a presença do Senhor? Então, se levanta e volte. Que, com certeza, como Jesus explicou essa parábola, Ele está fazendo uma alegoria para a pessoa saber como é que é Deus em relação às pessoas. Quando a gente decide no coração de voltar para Ele, Ele já está lá de braços abertos, esperando. E é do jeito que você está mesmo, sujo, todo errado, cheio de pecados, cheio de coisas que destrói a mente, destrói a vida, destrói o corpo. É desse jeito mesmo que Ele está lá de braços abertos, esperando. E vai te abraçar e vai fazer um renovo na tua vida. E as pessoas, o que interessa? Alguns vão criticar, mas com certeza muitos vão te abraçar e vão te receber muito bem, porque a igreja é feita de pessoas. E tem de tudo. Tem o joio e tem o trigo. Tem aquelas que ainda não tiveram uma grande renovação e agem de maneira até que desagrada. Mas foque naquelas que vão te abraçar, que vão segurar na tua mão, que vão caminhar contigo, que vão te dar aquele apoio que você precisa. E tem muita gente que faz isso. Então, se o desejo está no teu coração já de voltar para Jesus, já é meu caminho dado. Então volta para congregar. Volta para congregar. Faz o teu com Deus. Que é a salvação individual. E cada um cuida da sua, cada um busca. Quando a gente está em uma necessidade de algo material aqui, a gente não corre atrás. A gente acorda cedo e vai, luta, batalha, trabalha pesado e pronto. Do mesmo jeito é a nossa salvação. Tem que ser assim mesmo. Aquele que permanecer até o fim, esse será recebido lá. O cara deu uma buzinada aqui. Então não perca mais tempo. Não se importe com quem. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Aquele que te amou primeiro, nosso Deus, que deu o seu filho Jesus para morrer por mim e por você. Imagina se Jesus tivesse vergonha de pregar o Evangelho. Ele não teve vergonha. Ele se humilhou. Pelo contrário, ele não teve vergonha. Ele se humilhou. Se deixou. Porque se ele não deixasse, nada acontecia. Quando chegaram lá para pegar ele a primeira vez, quando ele falou eu sou, eles caíram para trás. O poder é muito grande. Então pronto. Está com vergonha de quê? Passa por cima dessa vergonha. Escuta a voz do Senhor falando no teu coração e vai cuidar da tua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Volta. Não tem vergonha. Volta para a casa do Pai. Que com certeza, como Jesus ensinou, ele está lá te esperando de braços abertos. Deus te abençoe. Tenha um excelente fim de semana. Que Deus entre com providência na tua casa. Te dê livramento de paz e saúde. De tudo. Tudo de bom que o Senhor tem. Toda sorte e bênção do Senhor recaia sobre a tua vida e tua família. Em nome de Jesus. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.